Olá, amigos! Aqui a Artemisa, se vindo! Espero que vocês estejam gostando aí da novela Pedaço de Mim. E você que gostar, deixe o seu like, também se inscreva se você não for inscrito e mande seu comentário, tá bom? A gente gosta de saber o que vocês estão achando para que a gente possa fazer o nosso trabalho cada vez melhor, tá bom? Então, vamos relembrar Pedaço de Mim agora, vamos trazer para vocês mais um capítulo. Vamos lá! Pedaço de Mim. Quer saber? Quer saber? Eu não acredito em você. Acho que você gosta dele, sim. Eu percebi isso no dia que o Ricardo quebrou o braço dele. Você ficou desesperada, Bruna. Você está gostando dele, não está? Ah, eu não estou, não. Ah, pois eu acho que está. Bruna, eu não sei do seu passado e não quero saber. Mas seja o que for, acabou. Você tem que continuar vivendo, Bruna, como fez com sua vida profissional. Você segue com sua vida fazendo o que gosta. Você se refez. Conseguiu ter dinheiro de novo. De novo, não. De novo, sim. Eu não acredito que você era pobre. Ah, não. Eu já te falei sobre isso. Você tinha muito dinheiro e perdeu. Não sei como nem porquê, mas perdeu. Mas se recuperou. Agora ganha bem. O seu dinheiro hoje é até mais valioso, porque você fumou por ele. Batalhou muito. E eu acompanhei isso. Se você refei sua vida profissional, por que você não pode refazer a sua vida sentimental? Mesmo que tenha sido muito importante, Bruna. O tempo passou. Só de amizade comigo, você tem cinco anos. Então o seu passado está mais longe que isso. Mais de cinco anos. Que sabe quanto tempo mais. E ainda não foi suficiente. É. Você foi amada por Romulo há nove anos. Nem o amor. Mas porém ele renunciou a Ricardo? Mas Romulo está aqui. Não faz parte do passado. Ele é o meu presente. Ele sempre esteve por perto. Ele esteve aqui esse tempo todo, Bruna. Onde está o seu grande amor? Eu nunca o vi. Desculpe, Bruna. Eu não queria se amadoar. Perdão. Ai, meu Deus. O que eu fiz? Bruna. Bruna. Para de chorar, Bruna. Desculpa, desculpa. Romulo olhava curioso para amar. É algo muito sério, Romulo. Muito sério mesmo. Toda vez que eu toco no assunto, ela fica desesperada. Mas ontem ela perdeu o controle totalmente. Eu acho que Romulo notou que Marta ia dizer alguma coisa. Mas se controlou em tempo. Você acha o quê? Não, eu não sei. Você sabe mais do que falou, não é, Marta? O que você sabe? Por favor, me conte. Você sabe, eu estou apaixonado por ela. Ai, Romulo. É, você me preveniu, mas não adiantava mais, Marta. Eu me apaixonei por Bruna no primeiro momento que eu a vi. Foi por isso que brigamos a tua semana. Eu lhe estimulei e ela não gostou. Mas essa semana, eu disse que eu amava e brigamos de novo. Por isso saí de sua casa. Ela não... não me contou, Marta? Não. Ela não falou nada. Ela nunca fala nada. Então, por favor, me conte o que ela me contou. O que você descobriu? Sabe nós dois que consigamos ajudá-la. Ah, parece que ela não quer ajuda de ninguém. Mas eu não sei muito, não, Romulo. Sei muito pouco. De vez em quando, ela tem pesadelos, sei lá, acorda assustada, chorando. Às vezes, ela passa horas olhando algumas roupinhas de bebê. Às vezes, chora sem motivo algum. Mas tudo isso na dela, sozinha. Ela não sabia que eu percebia tudo isso. Tudo isso acontece desde que a conheço. Mas eu só falei pra ela há pouco tempo. Ela ficou assustada e me pediu pra esquecer isso. Roupinhas de bebê? Pesadelos? E durante esses pesadelos, ela nunca falou nada? Nunca disse um nome? Nada. Absolutamente nada. Não falou de quem eram as roupinhas? Não. Se foi um bebê que ela perdeu, isso não é motivo pra deixar de viver. Principalmente depois de tanto tempo. E por que esconder isso? Acho que o bebê é só uma parte da história. É claro que deve ter muito mais que isso. Só que eu acho que nunca descobriremos o que é. Você tem alguma ideia? Pensa alguma coisa? Ah, eu não consigo imaginar o que seja, Romulo. O que pode ser tão forte a ponto de fazê-la sofrer tanto, depois de tanto tempo? Que nega até que está gostando de você. Você acha que ela está gostando de mim? Ah, eu tenho certeza disso. Mas ela não quer isso. Ela não quer gostar de você. Aliás, ela não quer gostar de ninguém. Temos que fazer alguma coisa, Marta. Mas o quê? Cada vez que toca no assunto, ela piora. Prometi não fazer mais isso. Eu sei ainda o quê. Temos que pensar. Mas temos que fazer, Marta, alguma coisa. Quando você pensar no quê, você lhe diz. E o Ricardo? Ah, ele é assunto esquecido. Romulo, depois de alguns dias, voltou a trabalhar. Quando voltou para casa, teve uma surpresa. Na sua varanda, sentada numa das suas espreguiçadeiras, uma mocinha. Parecia bem jovem. Quando o viu, sorriu feliz. Oi. Boa tarde. Você é o dono da casa, não é? É, sou eu e você. Muito prazer, eu sou a Priscila. Oi, Priscila. Sou a nova vizinha. Desculpa estar na sua varanda, é que o sol ainda estava batendo na minha. E eu vim ver aqui. Você não se importa, não é? Claro que não. Vocês chegaram hoje? É. Mas os móveis ainda não chegaram. Chego amanhã. Estamos em foco essencial. Se precisarem de alguma coisa, podem pedir. Obrigada. Mamãe, talvez precise mesmo. Ela está para ter um bebê. É mesmo? Então fica ela aqui. Qualquer coisa, só bater, hein? Seu primeiro irmãozinho, é? É, eu era filha única. Como é seu nome? Rômulo. Que nome diferente, gostei. Você acabou de ouvir Pedaço de Mim, novela de Artemisa Azevedo. Participaram deste capítulo, Márcia Ferreira como Bruna, Edelco Moura no papel de Rômulo, Solange Cardoso como Márcia, Frank Silva no papel de Ricardo, Artemisa Azevedo como Priscila, narração de Zane de Farias, sonoplastia de Antônio José e Adivão de Almeida, produção e direção de Artemisa Azevedo.